É, porque todo mundo deixa de ir Só esse programa, só tem um sábado pra fazer Tem gente só pedala sábado Aquelas meninas lá, Maria, Angélica, só sábado Não tem elas que pedala Então às vezes põe um rapaz pra fazer lá Mas aí eu acho que dessa vez Acho que foi muito em cima, não achou ninguém Às vezes o Juliano faz também Mas é, não sei por que que não foi É, vai ver, não tinha Se oferecer eu faço também, só que eu também não tava aí Não precisa marcar, fala, olha, eu vou, quem quiser ir aparece lá Meu cunhado ia, eu ia, já tinha dois, mais um, dois, três, quatro Eu fico com medo de acontecer alguma coisa, né, daí é, não tá junto Aí também pode acontecer com todo mundo junto É Não tem, não tem Não, não tem Não é possível Cadê a menina? Não, a outra Ah, vou na fé Está lá atrás? Está vindo? Não. 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 Aí. Eu fui venido. Eu acho que ia dar lá atrás. Eu acho que ia dar lá atrás. uk quebrou a língua agora podia ter pedalado sem essa e é o senhor a senhora foi boa o senhor a senhora Deve ser caro o vidro desse, né, carro antigo, é, não deve ser fácil de achar não. Onde é que vocês vão parar, ô Vander, Jaraguá, mas onde? Tem que fazer jejum, pô, faço jejum todo dia. Não, não vi, tá vendo? Eu tava rindo lá atrás, pô. É, isso é meio relativo. Então, olha aqui, tudo bem. Eu até concordo com você, se baseia nisso daí. Mas se você começar a treinar, 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 vai aumentar esse espaço de tempo, certo? Vamos supor, você sente fome aos 40 quilômetros. Daí você começa a treinar 60. Eu até 120 não sinto nada. Daí que começa a dar. Depende do seu condicionamento. Entendeu? Depende do condicionamento. A única coisa que não pode faltar é a água. A água não pode faltar de jeito nenhum. De preferência, se estiver suando, um pouquinho de sal. Sal não pode faltar também. Sal e água. Sal e água. Não pode faltar. É, então. É, precisa do sal. Não. Claro, lógico, se você for pegar toda, que nem ele falou, a sequência toda lá. O certo pra isso, o certo pra aquilo, tá? Concordo. Vocês também não podem criar dependência, né? Ai, precisa do gel. Ai, precisa disso. Ai, precisa daquilo. Isso. É, isso. Obrigado.